Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados, já aproveitaram o tempo para ir ao banheiro, fazer um lanche ou almoçar, quem não almoçou ainda, né? Tomaram água, espero que tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para o nosso segundo momento, né? Mais um momento aí de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aulas de Matemática e Ciências da Natureza. Nós vamos falar aí sobre o Pantanal, isso mesmo, nosso tema será o Pantanal, que é um dos seis biomas brasileiros. O Pantanal é um dos menores biomas existentes do Brasil e, embora ele seja um bioma pequeno, né? Um menor bioma, ele apresenta uma beleza natural extrema que desempenha aí uma função muito importante de conservação da nossa biodiversidade. Ele que também é chamado de reino das águas, sabe por quê? Por conta do imenso reservatório de água doce que ele possui, que é muito importante para os suprimentos de água e estabilização aí do clima e conservação do solo. O Pantanal, ele então, é a maior área úmida continental do nosso planeta. Neste caso, ele vai estar, né? Ele está localizado aí na região centro-oeste, nos estados de Mato Grosso, no sul do estado e Mato Grosso do sul, no noroeste do estado. Além de poder ser encontrado também no Paraguai e na Bolívia. Ele é o nosso menor bioma. É um bioma muito rico, quando o assunto, por exemplo, é fauna brasileira, ele abriga uma grande parte dos animais que existem no Brasil. Sua preservação ambiental é alta, sendo considerado o bioma mais preservado do país, que a gente foi analisar de acordo com os outros biomas, outros cinco biomas, certo? De acordo aí também com os órgãos governamentais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Então, embora ele seja muito pequeno, ele abriga uma grande biodiversidade, ele ajuda aí na, neste caso, na conservação dessa biodiversidade e está abrigando aí também um imenso reservatório de água doce, certo? Sendo mais preservado aí dos biomas. E aqui a gente tem alguns dos animais que fazem parte do Pantanal. Nós temos o Tucano, Capivaras, Camaleão, são alguns dos animais que fazem parte aí deste bioma. E as características do Pantanal? Como é que é o Pantanal? Ele apresenta grande integração com os outros biomas, podendo ter áreas de ocorrência dentro dele ali do Cerrado, Caatinga, Florestas Tropicais. Entretanto, a principal característica deste bioma seria o quê? A planície inundada, que é marca registrada aí no Brasil. Mas, assim, devido à grande quantidade de água, então é bem legal, né? Para a agricultura e tal. Depende, né? Porque a quantidade de água, porque se for se tratar de uma planície inundada, onde há a presença de muita água, nesse caso, para a agricultura, pode também ser prejudicial, né? Uma vez que pode apodrecer aí as raízes das plantas devido ao excesso de água, né? Então, tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. E o solo do Pantanal, então, grande parte dos solos pantaneiros é de planície inundável, inundável, perdão, característica natural da região. Essa inundação faz com que a matéria orgânica se decompanhe de forma lenta, por isso o solo, ele é pouco fértil, né? Uma vez que eu também já disse para vocês que podem também apodrecer aí as raízes das plantas, né? Que é outra característica do solo, consequência aí desse fator dele ser uma planície inundável, né? Vamos dizer assim. Esse solo, ele é oriundo de processos erosivos das terras mais altas. Os planaltos do Pantanal, comuns às áreas mais ao leste do bioma. Nessas áreas, o terreno é arenoso e ácido. A gente já falou um pouquinho sobre o solo, a gente vai aprofundar mais em outras aulas, né? Falando sobre o solo arenoso, o umífero, argiloso. E também possui uma baixa fertilidade. A vegetação do Pantanal. Sim, nas matas ciliares próximas dos rios, é comum a gente encontrar genipapos de 20 metros de altura. Olha só como essas árvores, elas são altas, né? Uma árvore que pertence aí também ao bioma Amazônia. Nessa área, a vegetação, ela é densa, exuberante, com figueiras e gazeiros e outras árvores que também são altas. A gente já falou sobre as planícies inundadas, né? Do Pantanal, que possui aí uma vegetação que é típica da localidade, uma vez que essa vegetação, ela é adaptada, né? A esse tipo aí de planície inundável, a água, né? No caso, seriam os vegetais aquáticos que nós temos aí como exemplos o aguapé, erva de Santa Luzia, o triculária e também a cabomba. Muitos deles utilizados para fins medicinais, né? E, além disso, nós também temos as áreas que não são alagadas, onde há a presença de vegetações aí que fazem parte do cerrado, que a gente já estudou sobre o cerrado, né? Os IPs, por exemplo, né? Os Buritis, que fazem parte aí do cerrado, também podem ser encontrados aí no Pantanal. Naquelas regiões, obviamente, que não são inundáveis, certo? Qual o clima do Pantanal? O Pantanal, ele possui um clima tropical, com duas estações que são bem definidas. Quais são elas? O verão, que é chuvoso, e o inverno seco. O Pantanal, ele é muito, vamos dizer assim, é um local que ele é turístico, né? Muitos turistas vão visitar o Pantanal. E, para isso, eles verificam também essa questão do clima, né? Geralmente, eles vão quando não há chuva, né? Esse verão chuvoso aí pode ser ruim para os turistas. Uma vez que a planície já é inundável, né? Imagina aí com o excesso de chuva. E possui aí também um inverno seco. Entre abril e setembro, há a ausência de chuva, que vai ser marcada por belíssimas paisagens que vão atrair esses turistas, né? De todo canto aí, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Então, geralmente, esses turistas, eles vão quando há ausência de chuva. Geralmente, entre abril e setembro. E o relevo do Pantanal? O Pantanal, ele está circundado aí em uma área circundada aí por planaltos que vão atingir, em média, 700 metros de altitude. Essa elevação ao redor do bioma, ela vai ser responsável pelas nascentes de vários rios pantaneiros. Uma vez que nós já vimos aí que o Pantanal, ele vai abrigar aí um intenso reservatório de água doce, né? E por ter uma grande concentração aí de água e ter uma área bastante preservada, ele também vai ser a maior área úmida continental do planeta. Hidrografia do Pantanal e os rios do Pantanal. A água do Pantanal vai ser um fator decisivo para o equilíbrio da fauna, que são os animais, a gente já citou sobre isso, e a flora, que são as plantas, né? Durante as cheias do verão, estima-se que 180 milhões de litros de água atinjam a planície desse bioma. Toda essa água, ela vai se acumular na planície, formando áreas inundadas que seriam os pântanos, os brejos, as lagoas, as baías que interliam aos rios, né? O relevo contribui para essa ligação devido à baixa declividade. Dentre os inúmeros rios que a gente pode ver aí no Pantanal, nós podemos destacar o rio Cuiabá, o rio Taquari, o rio Itiquira, o rio Aquidauana, além do rio Paraguai, que é um rio muito famoso, inclusive já esteve presente até mesmo aí em novelas, né? Um dos maiores da localidade. Sobre os aspectos econômicos do Pantanal. A gente já viu que o Pantanal, ele recebe muitos turistas, né? E isso ajuda também na economia do local. Mas além dessa atividade turística que acontece no Pantanal, há algo que marca muito o Pantanal, que são as atividades pesqueiras nessa localidade. E além disso também, a pecuária também no Pantanal é muito forte. Inclusive, além dos bois, né? Do gado que está presente neste local, se encontra também muitos búfalos em Pantanal. É uma das curiosidades que vocês têm aí, que vocês podem estar pesquisando aí, encontrando vídeos aí no YouTube, que falam muito sobre isso. No Pantanal há presença muito grande de búfalos também, certo? E esses fazendeiros, eles trabalham com isso também. A pecuária, né? E o cultivo de soja, a plantação aí. Sobre os impactos ambientais do Pantanal. Embora o Pantanal seja o bioma mais preservado, né? Do Brasil, nós temos seis biomas. Dentre esses seis biomas, o Pantanal é o que é mais preservado. Há alguns impactos ambientais que ocorrem nesse bioma. Que impactos são esses? Esses impactos são o uso de solo e de adubos químicos, né? O uso excessivo aí do solo para plantações. E com isso, eles utilizam também adubos químicos para a fim de fertilizar o solo, que pode estar prejudicando o solo também, por utilizá-los em excesso. Um dos casos que mais preocupam a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é a Embrapa, é a contaminação da bacia hidrográfica do rio Taquari, com graves ameaças à fauna e à flora local, justamente por conta desses adubos químicos aí, né? Remoção da vegetação natural, causando o assoreamento. Lembrando que também, se tem plantações, né? Essas plantações, quando as pragas acabam chegando a essas plantações, eles acabam utilizando também produtos químicos, né? Para poder combater essa praga. E isso, ele pode... Esses produtos, eles podem filtrar no solo e chegar aí aos lençóis freáticos e assim contaminar a água, que nesse caso seria a bacia hidrográfica aí do rio Taquari, certo? A remoção da vegetação natural, que vai causar o assoreamento. A gente sabe que essa plantação natural, ela serve para proteger o solo. Isso porque o solo não fica exposto. Então, quando vem uma chuva, né? Esse solo, ele não vai ser levado junto com a enxurrada aí, com a água da chuva. Práticas ilegais de caça e de pesca também tem afetado essa região. A exploração da mineração de ouro e diamantes, feita de maneira não sustentável, tem contaminado os rios, né? Com o mercúrio. E aqui eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre o Pantanal. 65% do Pantanal brasileiro estão no estado do Mato Grosso do Sul e o restante aí, 35% no Mato Grosso. Bolívia e Paraguai, não é Bolívia e no Paraguai, o Pantanal recebe o nome de Chaco, né? A ave símbolo do Pantanal é o Tuiuiu, inclusive os turistas, eles vão ao Pantanal e eles fazem passeio para ver essa ave. Na época da cheia, até 80% da planície pantaneira fica inundada e é a maior planície inundada do mundo. Essas são algumas curiosidades aí sobre o Pantanal. É bem comum no Pantanal a presença da segunda maior cobra do mundo, que é a sucuri. Os jacarés também são comuns no Pantanal, mas só agridem humanos caso esses humanos, eles entrem dentro do seu território, certo? A Unesco considera o Pantanal como patrimônio natural e reserva da biosfera mundial. No dia 12 de novembro é considerado o dia do Pantanal. O Pantanal tem um dia, né? Em memória dos ambientalistas Francisco Orselmo de Barros, ícone importante aí para questões ambientais pantaneiras. Assim como lá, quando a gente estudou o bioma Amazônia, tinha lá o Chico Mendes, né? Que ele é lembrado. Há mais peixes no Pantanal do que em todos os rios europeus juntos. Olha aí, mais uma curiosidade sobre o Pantanal. Pois bem, chegou a hora de vocês conhecerem um pouco mais aí sobre o Pantanal, esse bioma, né? Que é um dos menores biomas do Brasil, porém, é a maior planície inundável do mundo. Então venha comigo, venha descobrir esse bioma que abriga aí uma rica biodiversidade de espécies naturais. Vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês um vídeo onde vocês poderão aí assistir aí, conhecer um pouquinho mais sobre o Pantanal. Tchau! Tchau! Tudo aqui vem com o ciclo das águas A vida, o alimento, a morada É a água que permite que a natureza se expresse Exuberante, rica, livre Pantanal, a maior planície inundável do planeta Uma imensa área que dá abrigo a centenas de animais e plantas Um lugar essencial para o fornecimento de água Estabilidade do clima e conservação do solo Um meio de sobrevivência para milhares de pessoas Aqui todos dependem destas águas e deste ecossistema para sobreviver O Pantanal é o coração de um rico sistema de rios interligados Situado na bacia do Alto Paraguai Uma área onde caberiam 15 suíças E que se estende por três países Brasil, Bolívia e Paraguai Toda esta exuberância de vida Está ligada ao ciclo de cheias e da seca Durante metade do ano Estas terras ficam cobertas de águas Que depois baixam e voltam a subir É este ciclo que garante a vida das espécies E torna o Pantanal um ecossistema único e muito especial É também a relação com as águas Que faz do Pantanal um ecossistema sensível à degradação e à poluição Tanto a parte baixa e a parte alta São partes de um mesmo sistema E toda a água, vamos assim, que escorre para a planície Ou que seja, que forma praticamente o Pantanal Aquela água vem realmente da parte alta Então todas as mudanças de uso de solo, de ocupação Que acontecem na parte alta da bacia hidrográfica Vão ter algum reflexo na parte baixa que é o Pantanal No Pantanal, onde nascem os rios que formam a planície e pantaneira A destruição das nascentes é uma ameaça Nesta região com intensa atividade agropecuária O desmatamento e o mau uso do solo provocam erosão e assoreamento Na planície alagável, os principais riscos são a mineração E a intensa atividade humana nas grandes cidades e estradas São impactos que exigem ações estratégicas para garantir a proteção do Pantanal Com parceiros locais, o WWF Brasil desenvolve uma série de iniciativas Que contribuem para conciliar o desenvolvimento econômico Com a proteção do ecossistema pantaneiro Um exemplo é o trabalho de recuperação de áreas degradadas no município de Reserva do Cabaçal, no Mato Grosso Nessa região, estão muitas nascentes de rios que alimentam o Pantanal Mas o mau uso do solo abriu feridas na terra, comprometendo as nascentes e provocando o assoreamento de córregos e do rio Com soluções locais, a população está trabalhando para conter o avanço da erosão e evitar a destruição dos nascentes Se a gente conseguir multiplicar aquela ação em praticamente todas as cabeceiras aqui A gente vai ter, de uma vez por todas, esse problema de assoreamento resolvido O resultado positivo do que se faz na parte alta Contribui para preservar as águas da planície Alagato Aqui, na região mais baixa, é onde as águas do Pantanal se encontram Um espetáculo de vida e cor Mas para que toda essa beleza continue existindo, é preciso cuidado e atenção A resposta vem do conhecimento da realidade local e da parceria com quem vive e trabalha na região Mais de 80% da área do Pantanal pertence a proprietários particulares Por isso, o estímulo à criação e implementação de reservas particulares do patrimônio natural É uma estratégia para a região Essas reservas ajudam a preservar áreas importantes para a biodiversidade E a gente está realmente pensando lá na frente Essas áreas vão ter um papel importante na conservação da natureza, de todo um bioma e, quem sabe, do mundo A criação de gado é uma tradição com mais de 200 anos no Pantanal Estabelecer uma equação de equilíbrio entre a pecuária e a preservação ambiental É um dos grandes desafios para esta região Por isso, os produtores locais estão sendo incentivados a criar gado orgânico Um modo de produção que permite gerar renda respeitando os limites da natureza Acho que é certo dizer que esse bioma tem uma vocação para a produção de carne orgânica Uma das primeiras parcerias e que ainda é uma das mais fortes parcerias que a BPO tem Foi com o WWF Brasil Quer dizer, foi a primeira vez que a gente identificou que podia trabalhar com uma ONG de preservação Outro exemplo que une a geração de renda com a preservação ambiental É a associação Amor Peixe Essas mulheres pantaneiras aprenderam a transformar o couro de peixe Que antes era jogado fora, em belas peças de artesanato Uma forma de garantir renda sem esgotar os nossos recursos naturais Houve muito ganho na autoestima, nos conhecimentos, em cursos, viagens E para mim é muito gratificante Em Campo Grande, a resposta para as questões ambientais vem da conscientização da população A capital do Mato Grosso do Sul é a primeira cidade brasileira a calcular a sua pegada ecológica Uma forma de medir o uso dos recursos naturais Repensar os hábitos de consumo e melhorar a gestão ambiental da cidade O Pantanal vai muito além das fronteiras Ele se espalha por dois estados brasileiros E também ocupa um trecho do território boliviano e do Paraguai Por esse motivo, o trabalho realizado pelo WWF nos três países Permite a troca de experiências e ajuda a ampliar o olhar sobre a bacia hidrográfica como um todo O Pantanal não é apenas um São muitos os jeitos, as paisagens, os seres que aqui vivem Mas tudo está interligado, formando este rico ecossistema Buscamos um aprendizado com estes vários olhares Encontrar soluções que estão no próprio lugar Com pessoas da região e com tecnologias simples e inovadoras Queremos que este seja um lugar onde atividade econômica e natureza possam conviver em harmonia Só assim, poderemos manter o Pantanal Não só para as espécies e pessoas que aqui vivem Mas também para toda a humanidade E aí, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado Vocês puderam ver aí um pouquinho sobre esse rico bioma brasileiro Embora ele seja o menor bioma, ele apresenta uma rica biodiversidade Nós vamos voltar rapidinho aí aos nossos slides Para que eu possa explicar a vocês o que vocês irão fazer agora Vamos lá? Após vocês terem assistido o vídeo, o que vocês vão fazer? Vocês vão registrar no caderno de vocês as informações que irão fazer com que vocês compreendam o complexo Pantanal Como, por exemplo, sua localização A importância do ciclo das cheias, da seca Os principais problemas ambientais, entre outros elementos que vocês puderam observar no vídeo Pró, eu não entendi muito bem, eu quero ver de novo Então vocês podem ir lá no canal, no nosso canal do YouTube O canal Seduc de Feira de Santana Essa aula, ela está gravada lá no nosso canal E vocês podem assistir quantas vezes vocês acharem necessárias Para que vocês possam compreender aí o assunto e fazer as observações, certo? Então é só acessar a aula e assistir aí o vídeo novamente Tanto da aula quanto o vídeo que foi apresentado aí dentro da aula, certo? Agora vocês vão pegar o seu percurso pedagógico, realizar as atividades com muito capricho Observando aí também as orientações fornecidas aí pelo seu professor ou pela sua professora Que essas atividades deverão ser entregues às escolas de vocês, certo? E pode ler aí, pesquisar um pouquinho mais aí na internet Quem tem acesso sobre o Pantanal, descobrir curiosidades Para quando vocês estiverem reunidos na sala com o seu professor Vocês podem estar compartilhando aí o que vocês aprenderam sobre esse rico bioma, certo? A nossa aula, ela vai ficando por aqui Um beijo no coração de cada um de vocês E a gente se encontra na próxima aula Tchau, tchau! Tchau, tchau!